vocês sabem o nome dessa planta deixe no comentário aí no canal e nome dessa planta aqui é aquela é muita planta que tem que muita muita mesmo o pessoal teve dó de plantar não olha como é que ela dá bonita o nome dessa planta deixei nos comentários vocês têm casa tem um sítio em algum lugar o nome dessa planta ela é bonita demais a tela verdinha assim desse jeito aqui ó comentário comentário aí não dela o lugar bonito gente olha que lugar lindo 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 demais é um pesqueiro fala o nome dessa planta e os comentários